Era tanta gente no bairro do Recife que parecia que ninguém queria que o carnaval acabasse. E olha, não era só impressão. Essa última noite especial, né? Bate aquela saudade. Mas é isso aí, a gente já vai se preparando para o próximo ano. A gente tá, se Deus quiser, começando o galo da madrugada. Depois de quatro dias de festa, pensa que essa galera cansou? Estamos aqui para fechar com chave de ouro no Recife Antigo. Até que horas? Até o dia 11, hein? E para dar adeus à festa de Momo deste ano, muito frevo, claro. No palco do Marco Zero, o maestro Forró foi o primeiro a se apresentar. Ele comandou a Orquestra Popular da Bomba do Emetério. Oh, linda, quero cantar a ti esta canção. O bicho maluco beleza, Alceu Valença, trouxe um repertório eletrizante. Elba Ramalho veio em seguida, na mesma empolgação. Que calor, 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 que calor. Obrigado.